Nós temos 13 anos de experiência de governo, um dos melhores momentos da história desse país foi no meu governo, onde banqueiro ganhou, empresário ganhou e trabalhador ganhou. E agora ele diz que Lula vai voltar, vai voltar o Lula, que é a dona linda do pariu, para governar esse país da forma que o país precisa ser governado. É esse Lula que vai governar esse país, que sabe que não pode esquecer as suas origens, que sabe que não pode esquecer de onde veio, que sabe que não pode esquecer a quantidade de anos que viveu em casa enchendo de água, repartindo de pato com rato e barata. Esse Lula que veio hoje é o Lula que passou fome e comeu pão pela primeira vez, há uns 7 anos de idade. Esse Lula veio junto com vocês para mudar esse país e não permitir que uma criança a mais possa morrer de fome.